Mais uma vez Danilo, faz a beirada de jogo na esquerda, o Botafogo gira o jogo, Vitor Sá, Marlon Freitas, vaiado, bateu para o gol, Tiquinho pede, cruzamento vem baixo, acabou ficando baixo ali para o Danilo Barbosa, Danilo tem sido efetivo nesse jogo aéreo, Tiquinho consegue o domínio, bateu para o gol, Rafael Cabral, pontinha de dedos, quase gol do Tiquinho. Esse é Luiz Henrique, acelera com a bola dominada, Tiquinho se apresentou, bola para Tiquinho Soares, ajeitou na chapada, bateu no canto, tiro direta para o Cruzeiro, no chute de Tiquinho Soares. Dourado voltou oito anos depois, repetiu uma trajetória muito apagada, Arthur Gomes no mano a mano, pisou na grande área, Arthur ajeitou para bater para o gol, driblou, pedalou, Arthur finalizou, pé-ringue. Dois para o América, um para o Bahia, daqui a pouquinho a classificação atualizada, daqui vem o Botafogo, Tietê faz o toque, beleza de bola, Júnior Santos levantou a cabeça, Luiz Henrique pediu, Júnior bateu. Toma a distância, acredita, lá vem o Lucas Silva, solta a bomba, perre, perre, perre da rebote que a bola acaba no pé do Tietê. Bruno tentava uma devolução, Júnior, Bruno, Júnior, a bola vem de pé em pé, Matheus Pereira bateu para o gol, perre, Matheus com o rebote, cara a cara, perre mais uma vez. Matheus Pereira duas vezes. Tietê. Vaias para ele, Luiz Henrique com a bola dominada, encara, vem para a entrada da grande área, Luiz Henrique bateu para o gol, fraquinho. Defende Rafael Cabral. Diego Costa saindo da grande área, esse é Gabriel Pires, tem cruzamento, Carlos Alberto, para fora. Zero, Botafogo, zero, Cruzeiro, Tietê. Mais uma vez Júnior Santos, acredita na habilidade, trabalha com o Tietê na entrada da grande área, bateu para o gol. João Marcelo sai jogando para o Cruzeiro, agora é emoção pura, João Marcelo, falta cometida pelo Diego Costa, falta para a Raposa. Vai rolar um amarelo, vai, vai rolar um amarelo, amarelo para... ele tentou evitar o amarelo na grama. Tietê. Botafogo tem toda a pressa do mundo, Botafogo vai caindo para a quinta colocação, bola para Diego Costa, ajeitou o corpo, bateu para o gol. Botafogo estava pressionado pela marcação, ele disse que foi escanteio. Transcrição e Legendas Pedro Negri